O amor de pai e filho. Gente, olha só esse vídeo que viralizou nas redes sociais, olha aí. Fica triste não. Tá bom? Estuda pra você vencer. Pra você ficar muito inteligente. Tá? Mas papai não vai conseguir trabalhar na sua escola. Papai tem que trabalhar viajando pra pagar um pouquinho mais, pra poder levar você pra sair, entendeu? Fica triste não. Semana que vem a gente vai se ver de novo. Tá? Vai lá que abriu o portão da sua escola. Beijo. Papai te ama. Tchau. Fui com Deus, tá? Vai lá. Vai lá, chora não. Papai também te ama. O Bernardo pede que o pai trabalhe na escola dele. Sabe por quê? Conta pra gente, Bernardo. Porque isso é mais bom, né? Eu ia ver ele todos os dias. Ah, se ele trabalha na sua escola, você vai na escola todo dia. Aí eu ia ver ele todos os dias, ele. Entendeu? Sendo professor, aí já dá, né? Eu ia ver todos os dias, ele. O Rafael tem o Bernardo e o Breno. Separou da mãe dos meninos há pouco mais de um ano. Como ele é caminhoneiro, ele costuma passar algum tempo fora. É aí que a saudade aumenta. Olha só, gente, o Rafael tá aqui em videochamada, até porque ele tá na estrada. Eu nem esperava. Eu dormi, quando eu acordei já tinha um monte de mensagem, um monte de comentário, muitas visualizações e foi só subindo o número sem parar. Eu fiquei surpreso, não esperava também. Durante a videochamada, eles aproveitaram pra matar a saudade um pouco do pai também, né? Oi, papai. Ele sempre demonstrou esse sentimento, né? De sentir falta. Porque acaba, por causa da profissão, a gente passa um tempo fora, né? E a criança acaba sentindo. E quando a gente tá aí, a gente passa muito tempo de qualidade junto. Então acaba, e quando esse tempo de qualidade é interrompido, ele acaba ficando sentido, né? Ele fica sentimental. Mas ele é uma criança muito amorosa, carinhosa, tanto ele quanto o irmão dele. O Breno, irmão caçula do Bernardo, reconhece que o irmão mais velho é mais emotivo. Tenta até acalmar ele um pouco. Eu fico falando calma, que a gente vai ver o meu pai semana que vem. Mas, afinal de contas, qual a história há por trás desse vídeo? Nesse dia em específico, um pouco mais cedo, ele teve um pesadelo e contou pro pai dele. Então nós achamos que era devido ao pesadelo, né? Mas percebi que era mais a falta mesmo, a saudade, que ele perguntou até quantos dias faltava pro pai chegar, se faltava muito uma semana. Aí eu conversei com ele, expliquei direitinho que ia passar rápido os dias, né? Gente, vocês viram aí que, infelizmente, o Rafael não vai poder passar o dia dos pais com os filhotes. Mas aí eu tô aproveitando que eles estão aqui pra gente poder mandar um recado pro Rafael. A gente fez a ligação e tudo mais, falou com ele, mas agora a gente vai mandar um recado que ele só vai ver quando ele assistir a reportagem. Breno, qual o recado que você passa pro seu pai nesse dia dos pais aí que tá chegando? Eu dou um abraço pra ele, um beijo, um abração bem apertado. Maravilha. O Breno, ele é mais econômico, mas ele é certeiro também, já mandou o recado pro papai. Agora o Bernardo. Bernardo, qual o recado que você manda pro seu pai, seu super pai, Rafael? Eu mando um abraço forte e sempre que ele estiver dormindo, eu tô do lado dele, entendeu? Então eu gosto muito dele e se ele estiver vendo, quer dizer que eu mando um coração pra ele, um abraço. Essa história só mostra que amor também viraliza. E olha que coincidência, na semana do dia dos pais. E é com essa prova de amor que a gente encerra, desejando a todos os pais um dia maravilhoso neste domingo.